Com o Natal se aproximando, o Coral Universitário da PUC Goiás não podia deixar de preparar um recital para celebrar a data. Ele vai levar a programação para vários pontos de Goiânia e Bela Vista de Goiás. Confira agora a programação. Dia 9, o grupo se apresenta na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora dos Cristãos no setor sudoeste. Dia 14, o recital é na paróquia São João Evangelista no setor universitário. Dia 15, é na paróquia Nossa Senhora da Assunção, na Vila Itatiaia. Dia 17, o Coral vai para a Bela Vista de Goiás e se apresenta no auditório da Câmara Municipal. E no dia 18, a presença é confirmada na paróquia Sagrada Família, na Vila Canaã.